Um curso que tem o objetivo de dar mais qualificação técnica na saúde de Parauapebas. Na noite da última sexta-feira, o Centro Educacional Tecnológico, CETEC, iniciou a realização do curso de Supervisor das Aplicações Técnicas Radiológicas, o SATER. De acordo com os organizadores do curso, o principal intuito é formar o profissional que gerencia as rotinas clínicas dentro da unidade de radiologia. Josilto é um dos instrutores do curso. Ele afirma que a iniciativa é de extrema importância para os profissionais da área de radiologia. É um curso que forma profissionais que a gente chama de Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas. Esse profissional é exigido pelo Conselho Nacional de Técnologia em toda clínica ou hospital que tenha um serviço de imagem radiológica constituído. E qual a função dele? A função dele é auxiliar no gerenciamento desse setor de imaginologia, fazendo o que? Ele ajuda para que a imagem tenha uma melhor qualidade. E o que resulta nisso? Resulta numa imagem mais completa, com custos reduzidos, onde ganha o profissional, ganha os colegas que estão próximos a ele, ganha o hospital, ganha a população e o meio ambiente. Ele ressalta sobre os diferentes temas que foram abordados neste curso. São diversos temas relevantes para que esse profissional precisa dominar em termos de conhecimento. Um deles é a proteção radiológica. Então a proteção radiológica vai ser um dos temas centrais desse evento, desse curso ministrado aqui. E também eles vão ter uma visão geral de todas as diversas aplicações das técnicas radiológicas, entre elas a radiologia industrial, que é uma área que está muito em crescimento aqui na região de Paraupebas. Este outro professor explica sobre as diversas variáveis e aplicações do curso SATER na vida do profissional de radiologia. O impacto é, principalmente, a melhoria da qualidade de atendimento à população com relação às radiografias, que elas vão sair com mais qualidade. Até porque trata-se de um curso que contém, dentro da grade curricular, o controle de qualidade nas imagens radiográficas. Com isso, vai reduzir a taxa de exames repetidos. O idealizador do curso é João Batista, proprietário da CETEC e também profissional na área da saúde. Ele conta que teve a intenção de trazer o curso para Paraupebas com o objetivo de promover mais qualificação aos profissionais da saúde. Porque a gente observa a importância de ter um profissional SATER, supervisor, qualificado. Não é por apadrinhamento, não é por amizade. O correto, os hospitais, tanto na área pública quanto privada, é que tenha alguém qualificado. Porque, dessa forma, não é só o profissional, não é só a equipe que ganha, mas também a população. Além do curso SATER, João Batista expõe outros cursos e atividades da CETEC em Paraupebas. Radiologia médica, enfermagem, segurança do trabalho, secretariado, meio ambiente e transações imobiliárias. Inclusive, o pessoal da área de saúde, que querem se matricular, tem matrículas abertas com início imediato. Porque acabou de começar turmas e a pessoa pode entrar. E, o mais importante, a escola credenciada no Conselho Estadual do Pará. Conselho Estadual de Educação. Porque já teve muitos problemas de escola de outro estado e tal. Não, nossa escola é credenciada no Conselho do Pará. Então, os alunos que querem vir estudar conosco podem vir seguros. A CETEC é cadastrada no Conselho Estadual de Educação. E nós temos, nosso foco é muito saúde, mas também oferecemos outros cursos. Este estudante de radiologia esteve participando do curso. E conta que tem muita expectativa de melhorar seu conhecimento na área da radiologia. Então, a gente procurou o curso. Surgiu aqui na escola CETEC. Que é uma das melhores escolas que está tendo aqui na região. E trazendo novidades, trazendo profissionais super capacitados. E inovando no mercado. Então, a gente só tem que agradecer a oportunidade e aproveitar ao máximo. Para que nosso conhecimento seja mais enriquecido. E a gente desenvolva um bom trabalho aqui na região. Para a população de Paraupebas. E aí E aí Obrigado.